Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã, aqui em Brasília, da comemoração dos 10 anos do Programa de Educação à Distância da Fundação Ulisses Guimarães. Durante o discurso, fez um balanço de um ano e meio de governo, destacando as reformas realizadas. No evento da Fundação Ulisses Guimarães, o presidente Michel Temer reafirmou a necessidade de fazer a reforma da Previdência Social para equilibrar o sistema de pagamento de aposentadorias. Também destacou outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, o que, segundo ele, tem ajudado na recuperação do país. Quando nós assumimos o governo, trouxeram-me a hipótese da reforma do ensino médio, e eu disse, olha, vamos fazê-la, isto é fruto da minha experiência, por medida provisória, porque ela já foi debatida por mais de 20 anos, sem que viesse à luz, e agora, se nós não fizermos rapidamente por uma fórmula, digamos, mais concreta, mais palpável, mais sensível, também não vai sair, será mais um projeto que vai ficar lá pelo Congresso Nacional. Vocês sabem que houve muita oposição, ocupação de escolas, etc. Aquilo debateu-se durante quatro, seis meses, e, ao depois, a medida provisória foi aprovada, convertida em lei, e hoje é aprovada por 95% de todo o setor educacional do país. E não se fala mais na oposição, seja a PEC do teto, seja a reforma do ensino médio. Ao depois, fizemos a modernização trabalhista. O ministro da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha, também falou sobre a reforma da Previdência. Disse que o governo segue empenhado e que o tema é prioridade para o Brasil. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento de 2018 já está aprovado. Nós queremos agora as consequências para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo, e por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. E na medida em que os parlamentares voltem para as suas bases, eles conversando com as suas comunidades, eles vão ver as mudanças que aconteceram na opinião das suas comunidades, seguramente nós teremos em fevereiro mais votos que nós temos agora. E o presidente Michel Temer participou ainda de cerimônia de apresentação dos novos oficiais das Forças Armadas. Neste momento nós interrompemos esta edição e vamos ao vivo. ...a tranquilidade da nação, e são elas que fazem a presença do país no cenário internacional. Aliás, são vários dos episódios, basta mencionar o Haiti, basta mencionar o Líbano, para verificar a grande presença das Forças Armadas em todas essas ocasiões. De modo que no momento em que, são dois momentos, é um momento em que os oficiais generais, os vários oficiais das várias forças, são promovidos. E um segundo, em que nós nos confraternizamos em razão do Natal e das festas de fim de ano. Foi importantíssimo. O Paulo Júlio fez um relato extraordinário de tudo que foi feito na defesa. E tanto, volto a dizer, no plano nacional, como no plano internacional. Você veja a presença das Forças Armadas no Haiti, no Líbano, Veja a questão das fronteiras, as Forças Armadas são aplaudidas permanentemente pelos estados que fazem fronteira dos países. Combate, no auxílio, no combate ao tráfico de drogas, de armas, de pessoas. Na segurança pública, veja que nos últimos tempos, as Forças Armadas têm tido uma presença efetiva, não só no auxílio que dá às polícias militares, na chamada varredura dos presídios, como também na própria segurança de várias capitais. Foi assim no Rio de Janeiro, assim no Rio Grande do Norte, assim no Espírito Santo, e em vários estados brasileiros. Portanto, as Forças Armadas têm tido um papel fundamental para a administração pública brasileira com fatos concretos. Esses fatos que eu estou relacionando são dados, casos concretos. Aí, portanto, a conversa do presidente Michel Temer com os jornalistas, logo depois de participar do almoço, que deu sequência à cerimônia de apresentação dos novos oficiais das Forças Armadas. Esse evento foi na Base Aérea de Brasília. Michel Temer, acompanhado da Primeira-Dama Marcela Temer, recebeu os cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Em seu discurso, o presidente destacou o desempenho das Forças Armadas no cenário internacional, como a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a Minustá. Hoje, o Brasil, por meio das Forças Armadas, ultrapassa as nossas fronteiras, numa concepção muito positiva, muito aplaudida da presença das Forças Armadas em vários pontos do mundo. A Minustá, que, enfim, cessou há pouco tempo, mas nós pudemos ver, verificar pelo vídeo, a alegria daqueles que abraçavam os militares brasileiros. O abraço fraterno, fraternidade, no sentido político da palavra, aquela coisa da pessoa agradecer fraternalmente por meio de um abraço, significa o sucesso da presença das nossas Forças Armadas no Haiti. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 2,83%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,96%. As projeções levam em consideração a Selic de 7%, definida no início do mês, na última reunião do Copom. E o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, registrou alta de 0,29% em outubro. No ano, a variação é positiva em 0,85%, com ajustes. O IBC-BR é considerado apenas uma prévia do PIB, que ainda será divulgado pelo IBGE. Com a chegada das chuvas de verão, mais três estados começam a receber alertas de desastre natural via celular. Moradores de áreas de risco serão avisados sobre possibilidades de enchentes e também de deslizamentos. O governo federal está ampliando o serviço para reduzir tragédias no país. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, anunciou os novos estados que passam a integrar o sistema de alerta de desastre natural. A partir desta segunda-feira, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começam a receber via celular a mensagem de texto que avisa algum evento da natureza que põe em risco a vida da população. A data de implantação do sistema coincide com a chegada das chuvas de verão. Nesta época, costumam ocorrer em várias cidades, principalmente nas regiões de serra, há chuvas fortes e tempestades que causam inundações e deslizamentos de terra. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre, localizado em Brasília, monitora em tempo real todas as regiões brasileiras e prepara ações de segurança social. Para o ministro Hélder Barbalho, tudo está sendo realizado para minimizar os efeitos dos desastres naturais e poupar vidas. Nós temos buscado tecnologias que permitam que a população possa estar informada de forma preventiva a respeito de eventos que possam estar ocorrendo nos seus referidos estados e com isso, com a informação, com a tecnologia, nós possamos poupar vidas, nós possamos diminuir todos os impactos dos desastres naturais que, de forma muito rotineira, acontecem pelo Brasil. As hortaliças caíram de preço nas principais ceasas no mês passado. É o que revela o boletim Horte Grangeiro, da Conab, divulgado nesta segunda-feira. A maior queda registrada foi do tomate, em São Paulo, que chegou a cair 28,75%. E a maior quantidade de batata e de cebola no mercado atacadista também foi o principal motivo para a queda na cotação das hortaliças. Entre as frutas, banana e melancia também ficaram mais baratas, em novembro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.